Vamos dançar agora de jeirinho, agora vamos dançar naquela maciota Pra namorar, beijar na boca, né, Pedro? Agarra a nuvia, a zona aí, apaiada, apaiada Me dar um jeito de me esquecer, porque Perdi as contas comigo Para o Rogerinho Mas mesmo a gente tem que ter coragem quando chega o momento Isso é certo? É, é, é Eu tenho você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente, eu fico carente Dá vontade de pegar na mão no passado e trazendo o presente Vai, Raquel! Para, desgraçado! Para, desgraçado! Como é o nome da vaqueira? Claudiane É de onde? Sítio Bananeira Ah, veio de longe, hein? Foi! E aí, você sempre participa desses eventos? Sim, sempre Um abraço aí pra vaqueirama, as mulheres Pra vaqueirama, pra toda vaqueirama Sabe fazer um verso? Sinhão! Sabe tatuado? Não! Valeu! Como é o nome da vaqueira? Opa! Seu nome? Vanusa Vanusa É a Vanusa vaqueira Ah, é, pois é É o mesmo Não 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 Só acima de cavalo Na corrida de cavalo é com você? É É Bota pra cana aí, vamos lá Como é o nome da vaqueira? Rita Rita é de onde? Bananeira Ah, da bananeira também, né? E o nome do cavalo? Não sei nem o nome Ah, sabe não, né? E você participa sempre? De vez em quando Importante, é cultura do sertão, né? Aham, é Parabéns, viu? Obrigada Boa sorte E o nome da vaqueira? Maria José Maria José de onde? Carneiros Eita, muito bem E o nome do cavalo? Sabe que eu não sei o nome? Esqueceu Foi Mas você sabe arrear o cavalo? Colocar a cela? Sei A rédea? Sei E se sente bem nessas festas? Muito bem Eu amo essas festas Eita, é cultura, né? É sim São Sertão É sim Um abraço pra A vaqueramba do Brasil Um abraço pra Dona Luzia E o Ilma Duas pessoas Gente boa E o marido dela também Que é família minha Coisa boa E você também aqui organizando, né? É sim Certo, boa sorte Obrigada Obrigada pra nós todos Dois E você que é esse cavalão bonito, como é seu nome? Natália Natália de onde? Carneiros Você se sente bem nessas festas? Sim É a cultura do Nordeste, né? É sim Sabe pegar boi no mato? Sei não E o nome do cavalo? Não sei não Esqueceu Não é meu não Aproveita e manda um abraço aí para a Vaqueirama, para as Amazonas do Brasil Um abraço para todos os vaqueiros Valeu, boa sorte, viu? Valeu Valeu É pessoal, é a Cavalgada das Mulheres Aqui no município de São José da Tapera Precisamente no sítio Alto do Juazeiro Então vamos mostrar para você Mulher vaqueira aqui, pessoal A mulher vaqueira vai tirar a sela do cavalo E tu sabe, mulher, tirar a sela do cavalo? É mansinho? Pode vir Deixa eu arrodear por aqui Eu sou medroso Mansinho Bem mansinho ele É o nome dele É o Pombinho, né? Isso Pronto, passa para lá Isso Opa, deixei para cá Pronto Olha pessoal Seu nome? O Ilma O Ilma, você sabe arriar o cavalo? Tirar a sela, colocar? Sei também, desde pequena É mesmo? Exatamente, mãe ensinou, né? A gente tem um pouco de independência também Não depender dos outros Aí vai ensinando aos poucos A gente vai aprendendo Anda bem de cavalo? Anda Não perde Cavalgada? Perco não Cavalgada não Deixa eu tirar aqui Ó pessoal, ela já tirou a sela aqui, ó Do cavalo E sabe apertar a cia direitinho, Ilma? Sei Quando a gente dá uma volta, né? Aí deixa parar um pouquinho Aí a gente folga um pouco a cia Porque às vezes eles querem urinar Aí fica até melhor para eles urinar Ou então dá uma voltinha com eles Eles também urinam, né? Relaxam um pouco A gente deixa folgada para não ficar apertando muito Então você entende também da parte veterinária, né? Eu faço graduação de zootecnia Então eu entendo um pouquinho Entendo um pouco, não é? A medicina veterinária, né? Um pouquinho Eu sou mais a parte de produção animal, na verdade Porque zootecnia é o que estuda mais produção animal, né? Que bom Aí você já tirou a sela tão rápido, hein? Isso, é rapidinho Quando você pega a prática Você consegue montar a sela Quando ela está só o cambucco, né? Que a gente chama Você consegue montar, botar os loros Botar as cilhas Botar o rabicho Os estrivos, né? Os estrivos, né? Isso Eu não entendo muito bem, sabe? Por isso que eu estou procurando E aqui já está vendo a frente do cavalo Como é que funciona aqui, Wilma? Gente Deixa eu tirar da rica Mostra ali, irmão Isso aí é o que? A gente chama de gargantilha, na verdade É só para prender Para a rédea não sair A cabeçada, na verdade E é mansinho isso, né? Não, o pombinho é Ele é Aqui Aí anda com a briga Porque ele é bacheiro Tem uma passadinha É, bacheiro É, aí a gente para andar com a cabeça mais abaixada também A gente coloca Certo Ando mais com ela Com essa briga aqui E bota pra cá Só mesmo para ele andar com a cabeça mais abaixada Porque senão ele quer ficar Bota pra cá É E pegar uma passada também Pronto, está certo Então aqui já está tudo ok, pessoal A Wilma Ela mostrou como funciona aqui, né? Para tirar a cela do cavalo Para tirar os estrivos aqui Os atavios aqui da cabeça do cavalo, né? Isso Exatamente A folha de réde, a cabeçada, tudo direitinho Você é fã da festa de gado? Eu sou Gosto muito de animais Assim, animais de forma geral eu estou dentro Mas cavalo Eu gosto bastante E na verdade da festa em si, né? Que todo mundo Cavalgado todo mundo se reúne Então é uma festa para todos Para menino Vai para lá, cavalo Vai para lá, cavalo Ficou com raiva, não foi? É porque ele é Tem a égua do lado, né? Vai mesmo, é Vai para lá Pronto, pronto Aí está saindo mais para cá Não é mais para cá Não é para ele pensar a gente aqui Pronto, vamos terminar aqui Mas é isso, viu, Wilma? A gente A mulher Ela tem que ocupar o seu espaço Certo? Então A gente parabeniza vocês, tá? Acho que por questão cultural, mano A gente tem que quebrar, na verdade Esses paradigmas, né? Sempre digo E manhã Desde pequena Ela vem dizendo a Wilma Seja independente Aprenda de tudo um pouco, né? E na minha área No caso que é a área de agro, né? Agropecuária Só tem muito homem Tem muito homem Então É bom a gente estar aos poucos Garantindo o nosso espaço, né? A gente pode ser o que quiser, na verdade A mais nova veterinária futuramente Futuramente Depois que eu concluir a zootecnia Eu quero fazer a medicina veterinária Aí Muito bem Então vamos lá Você vai colocar a cela no outro cavalo, né? Isso Vou ver se os meninos já chegaram ali com a cilha Do cavalo E vou colocar Pronto Eu vou mostrar novamente, viu? Certo Vamos lá Pronto, pessoal Agora o Wilma vai colocar a cela no cavalo, né Wilma? Exatamente Vamos mostrar Começar lá com o forro, né? É Primeiro é o forro É pra proteger principalmente essa parte aqui da cernelha E pra impedir algum ferimento, né? Certo É fofinho, né? Isso aqui É, mais fofinho Mas tem outros também Tem o que a gente usa mais de couro Que é mais essa pega de boi no mato É E eu gosto mais também Pega de boi no mato Pronto, pessoal Vamos mostrar aqui A Wilma colocando a cela E isso aí, como é que se chama? Essa correia aqui De rabicho Rabicho Isso Pra segurar aqui Pra cela também não ir muito pra frente Não corta não ali o rabo do cavalo Mas a gente unta com óleo Com óleo de motor De moto É Fica macio Fica molinho isso aqui Aqui tá duro, na verdade Mas A gente pode untar com óleo Porque senão isso aqui assa todinho É, entendi Mas tem todo zelo, né, do mundo Todo zelo preciso, né? Tem que ter, meu filho Agora isso aí O que se chama isso aqui? Será que vai pra barriga do cavalo? É A cília, né? Pra Pra apertar, na verdade Ó, pessoal Mostra aí, Amanda Ela colocando ali a Essa Fivela, né? Isso Pra apertar aqui direitinho Pra não sair, né? A cela Pra não cair, na verdade Nem embolar Você consegue apertar aí? Porque eu vou apertar do outro lado É? Pronto Mostrar aqui O Wilma aqui Mostrar o Wilma Colocando a cela do cavalo, né? Como é? Essas células assim Eu acho mais Um pouco mais antiga É mais ruimzinha De De apertar Você consegue apertar? Consigo Consigo também Estudo é prática, né? A gente aprende Aos poucos Vai Vai Repetindo, repetindo Até conseguir aprender E você iniciou Esse trabalho Com os animais Com quantos anos? Andar de cavalo Rapaz, eu andava Desde os seis Anos de idade Só que eu andava em casa mesmo Sem a cela Só no Botava um saco Saquinho Botava um monte de saco dentro E isso Tinha cela não, né? Tinha não Aí a gente No lugar da folha de rédea Da cabeçada A gente usava corda mesmo Normal E metia na estrada Subindo e descendo Subindo e descendo Chegava a cair não? Quando eu era pequena não Já caia agora Depois de grande Mas se não é pequeno Aqui está tudo certo Os arreios aqui, né? Isso aqui é a rédea Isso Folha de rédea Isso aqui Cabeçada Por que as duas? Bom, aqui a gente Isso aqui é mais para frear Ele está usando Acho que ele está com o breque Está Está usando o breque ele O breque é isso aqui, né? Não Isso aqui é a cortadeira É isso aqui Porque tipo Aqui fica mais fácil dele frear É? É Obedece Obedece Se não tiver essa Mas isso aqui não corta não, né? Um pouquinho É, um pouquinho Corta um pouquinho só Tem cuidado, né? Tem, mas a gente usa Uma Aquele negócio de borracha, de pneu É aqui, ó Estou olhando não Está normal Está cega, na verdade Um pouquinho Até porque não tem para que, né? Andar com Sim Cortando judinha no animal É Pode, pode não Tem que zelar Aqui você zela, né? Zela E o nome desse aqui? Esse aqui a gente chama de ratinho É o ratinho, velho Está bem Rama de ratinho Porque quando a gente adquiriu ele Ele estava Matado do crescimento, né? Estava bem buchudo Bem peludo Só ficou as clean na água Deu um trato nele Foi Aí cresceu um pouco Vai montar no cavalo Monta aí para a gente ver Deixa eu tirar aqui Pronto, o irmão vai montar no cavalo Agora cuidado, viu? Para não cair Pelo amor, eu já pensou Está no lugar certo É, né? Ê, vaqueira! Essa é a vaqueira do sertão Você anda bem de cavalo A gente percebe A gente conhece Quem sabe andar de cavalo Que não é todo mundo que sabe andar de cavalo, né? É, não Você anda super bem, muita vontade, muito tranquila Porque a gente tem que acompanhar o cavalo É como se fosse uma dança Então tem aqueles cavalos chotão Para a gente não ficar assim pulando A gente tem que acompanhar Tem que seguir o manejo do cavalo Exatamente Tem que seguir a dancinha dele, né? Conforme ele for andando A gente tem que acompanhar também Para não ficar feio, né? E não se machucar Porque acaba machucando um pouco As mulheres do Brasil, né? Que as mulheres estão ocupando seu espaço Fique à vontade Bom, primeiramente agradecer, né? A presença do Maná aqui E mandar um abraço para todas as mulheres E dizer que não desistam Não se submetam a nada, na verdade E procurem o seu espaço Consigam, na verdade, o seu espaço É difícil porque nesse mundo machista Que a gente vive, né? Sempre tem olhares E também algumas falas Que acabam comprometendo Mas a gente consegue chegar lá A gente pode ser o que a gente quiser na vida O lugar de mulher é onde ela quiser Aonde ela quiser Muito bem Aqui é a Vaquera Luzia Chupa Não tá lendo Não tá lendo Não tá lendo Não tá lendo O meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Olha que chique se dançou Olha que agora já quer falar E aí? Ei, 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 ei Eu não tenho tempo pra ficar com você Agora que está aqui contigo, por favor Toda senhora Esperei, eu não tenho tempo pra ficar com você Agora que está aqui contigo, por favor Toda senhora E beija, beija minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Ou não Beija, beija minhas mãos O bala sétima com minha aumentada na casa de dor Toda vez que você vem me ver Não gostaria de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Eu quero mais amor E vou doendo a mim, mas eu quero Ó pessoal, vamos falar com a organizadora Da cavalgada das mulheres de Itapera De toda a região Aqui foi só um ensaio, né Ô Luzia, a festa é muito boa, né Você promove, boa tarde Boa tarde, mano É uma festa muito boa, viu Hoje aqui é só um encontro Mas a cavalgada mesmo das mulheres no mês de março Só não está marcada a data Já é a terceira cavalgada E essa cavalgada junta pra mais de dois mil pessoas, viu, mano A única coisa que falta pra nós é apoio Você promove a cavalgada das mulheres em qual sítio? Aqui mesmo, no sítio Alto do Juazeiro A primeira cavalgada foi em dois mil e dezenove, né Aí a segunda foi em dois mil e vinte e dois Você pode ver que tem camisas de diferente modelo assim Mas tudo com o nome das mulheres Certo, vocês estão precisando de apoio, né, pra essa festa Como, mano Vocês precisam de apoio, né Preciso, nós estamos precisando muito de apoio A próxima cavalgada vai ser mês de março, que dia? Mês de março, só que a gente está vendo aí o dia, viu E essas cavalgadas da gente, mano Elas têm grandes atrações aqui com artistas da terra mesmo Essa terceira cavalgada teve nosso amigo Damião Forrozeiro Bandas, né E teve o Playboy das Vaquejadas e o nosso amigo André do Gado Aí, com essas bandas, a gente tem que pagar Aí, agora, no momento, o nosso recurso é pouco Pra essa grande festa, sabe Mas você sempre promove, né Sim, sim Estamos rumo à quarta cavalgada das mulheres Você e sua filha, mentora, vem pra cá também, você Não tem como encostar aqui? Tem não, vem mais pra cá Vem mais pra cá um pouquinho Isso aí, aí, pronto Luzia promove ao seu lado, né, essa cavalgada Exatamente, tem que ter o apoio da família, né E como a gente gosta da mesma cultura Aí a gente bota tocando, fazer que nem os outros Isso é importante, né Então, a próxima cavalgada vai ser no mês de março, né Isso, no mês de março Faltamos definir ainda a data Porque sempre tem festa, né Hoje em cano, alguma coisa Mas falta a data ainda Mas é no mês de março Pronto, aproveita aí E vamos pedir já o apoio ao poder público, né Ao prefeito Jarbas, aos vereadores Para concederem o apoio Para que vocês possam fazer a cavalgada na região Isso é bom Isso, porque gasta muito A gente tem muito gasto A gente é uma cavalgada que não tem tanto patrocínio É a gente, a família, os vizinhos e Deus, praticamente Mas a gente consegue fazer uma cavalgada boa Mas é sempre bom ter o apoio, principalmente do nosso município, né Que ele apoie mais E também incentive Porque é duas mulheres e pensa como a gente luta Trabalha para valer mesmo Até chegar o dia da cavalgada Até depois, na verdade, da cavalgada É muito trabalho Então a gente precisa de mais patrocínio Para poder fornecer uma festa de qualidade, né Também, para o pessoal Para que a cultura permaneça de pé Exatamente Tem que ter apoio, né Apoio, muito bem, Luzia Até porque, mano A nossa cavalgada das mulheres É uma cavalgada igual a todas Ela tem churrasco Para os vaqueiros Tem almoço Para vaqueirama, sabe Almoço, churrasco o dia todo E é uma cavalgada como qualquer outra cavalgada A única coisa que falta é apoio e confiança Nós mulheres, né Mas tem que ter confiança, né Tem que apoiar Apoiar, apoiar Porque nós mulheres estamos ocupando nosso espaço aí, né Tem mulher policial Tem mulher doutora E tem nós, mulheres vaqueiras Mulher delegada Nada, juíza, né Nada E tem nós, mulheres vaqueiras Com orgulho Eu tiro o chapéu Todo mundo para a classe vaqueira, viu Abraço para todas as vaqueiras De Amazonas Do mundo Quero deixar aqui o meu abraço A cada uma vaqueira E é nós Estamos juntos aí Porque dez vinhais Muito bem A mulher, ela tem que ocupar seu espaço Certo? Então, eu desejo muito boa sorte Parabéns nisso Para vocês terem essa coragem De montar no cavalo No animal E fazer a festa Para o povo, tá bom? Só sabe o prazer Que tem de montar em cima De um cavalo desse Quem monta? Viva as vaqueiras, né Viva as vaqueiras Salve de pau Aí Viva as vaqueiras Viu, mano Outro dia eu quero Fazer uma coisa mais bonitinha Com mais mulheres Porque hoje tem muita festa Aqui por perto, sabe Aí as mulheres estão Todas um pouco meias Né Mas na próxima Mas foi bom Aqui foi só uma brincadeira Só um encontro Exatamente Obrigado a você Eu te agradeço Espero que depois desses vídeos aí As pessoas curtam bastante E vejam aí se juntar a nós Peço juntar a vocês Muito bem Andar de cavalo Precisamos muito Obrigado, mano Obrigado, futuro Obrigado, Amanda E obrigado a todos vocês Isso E o seu nome, vaqueira? Meu nome é Alaide Eita, Alaide montado num cavalão Bonito, medonho, né Numa idade 72 anos E a senhora anda de cavalo Há muitos anos? Cavalo Não Andei de cavalo Eu era nova ainda Mas hoje eu digo Hoje eu vou montar Muito bem Não é não? Não, acho que o SP Para animar Animar a região A festa É a festa E a aluzia Olha só As mulheres vaqueiras Da região, pessoal Desfilando aqui Para você ver Então é isso Aqui é cavalo Por todo lado Sabe bem, menino É as mulheres vaqueiras De São José da Tapera Amor O que me dá Fica ao vivo E só não valeu Quando me fez trapaço Pajá Guarim Valeu Da momento Que eu pude Carnaçada Quem me fez amor Eu sempre vou lembrar Onde está A vida é isso E o mundo Dá tantas voltas Talvez Em uma terra A gente vai se encontrar Mas meu filho Eu sonho É a senhora Sabendo o que passei Sona porque me viu passando Eu vou vencer você Pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Eu até já tô pensando O que que é que eu volte pra você Coração Para que se apaixonou Por alguém que quer te amor Só andando aqui Aqui, aí Só andando aqui Aqui, aí Só andando aqui Coração 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 Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E vai demais Por quem ama Sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de descer Tchau